Falando de moda na Colt, em Ribeirão Preto, e hoje nós estamos com a supervisora da Colt, Fernanda Teixeira, que vai trazer pra gente não só muitas dicas, mas contar da nova coleção que vem chegando, Primavera, Verão, 23, 24. Isso, 23, 24. A gente tá lançando a nossa coleção, Primavera 24, da Colt, onde a gente tem um grande momento pra marca, que a gente tá lançando a nossa coleção Iconic, onde a gente tá lançando uma nova assinatura, que é esse C duplo, e esse C duplo é a união dos dois Cs, né? Da Colt e do Iconic. Que legal, Fernanda, pera lá, vamos entender mais. Bom, a Colt, que é uma marca renomada, super reconhecida, traz então uma nova logo, uma nova identidade? Isso mesmo, nós temos essa nova assinatura, que é o monograma pra trazer nada mais, nada menos, que o retorno da supermodelo Gisele Bündchen pra marca, depois de oito anos. Ah, não. Sim. Gisele volta pra Colt. Gisele está de volta. Maravilhosa. Bom, eu sou fã, quem não é fã da Gisele, né? Porque além de ela ter toda a beleza, uma beleza natural, ela é muito carismática, e Gisele Coach tem uma história linda, né? Tem, Gisele Coach tem uma história há muito tempo, né? O último desfile da Gisele, quando ela se despediu há oito anos atrás, foi na Colt, ela faz parte da família Colt, e agora ela está de volta pra nossa marca, pra brilhantar ainda mais tudo que a gente tem pra oferecer pro nosso cliente. E a gente fez essa coleção Iconic pensando na Gisele, que é um ícone mundial, e pra exaltar também o nosso jeans, que é maravilhoso, né? Onde todo mundo conhece o nosso jeans. E nessa coleção a gente vem com jeans super diferenciados. Bom, vamos lá, vamos ver essa coleção linda. Eu vi aqui que tem uma montagem maravilhosa, que a Colt sempre traz aí uma maneira de mostrar, de trazer, né? O visual é muito importante, porque às vezes a gente não liga, sabe? Fernanda, vocês que são da área e tal, estão sempre ligadas o que usar, como. E aqui a gente vê que nessa montagem já tem toda aí uma história. Sim, a gente faz com muito carinho, né? Pras nossas clientes, pra realmente enaltecer não só o produto, mas também a marca, e pra que elas fiquem cada vez mais apaixonadas pela Colt. A gente tem, como eu disse, né? O novo monograma, e ele aparece de várias formas. Nesse jeans, por exemplo, ele vem aqui no nosso quinto bolso, né? No Five Pockets. E olha que incrível esse jeans. Maravilhoso, é uma calça. É uma calça. Eu fiquei meio confusa, eu comecei a olhar e falei, gente, peraí, deixa eu ver o que é. É uma calça. É uma calça, ela tem esse cos deslocado, que é uma tendência super forte. É. Muito. Maravilhosa. Tá incrível, né? E aqui, uma saia que traz esse lenço e o novo monograma. Monograma, tava aqui, ó, na ponta da linha, o novo monograma da Colt, numa peça lindíssima, que vocês trazem também muito branco pra compor com tudo isso. Exatamente. Essa coleção Iconic, ela é baseada no jeans, né? Que é o nosso protagonista. E muito na cartela do branco e preto, que é pra trazer mesmo esse novo casual, né? A gente tem essas regatas, que são a nova blusa do momento, né? É uma tendência muito forte. Já tá sendo um sucesso de vendas. Então, corram, senão vocês vão ficar sem. E a gente tem ela na preta, na branca e também com o nosso monograma. Gente, olha isso, quer dizer, bom, quem é apaixonado por Colt, tem que vir comprar coleção nova, porque tá, inclusive, de cara nova, com logo nova, monograma novo. Monograma novo, exatamente. Então, a gente tem as regatas, a gente circula muito por essa cartela branco, preto. A camisaria também, que é a nossa protagonista. Camisa branca sempre foi um sucesso, mas agora ela tem sido, realmente, se tornado, né? Uma tendência de moda. Então, a camisa branca, ela circula por vários momentos. Desde um casual, com shortinhos jeans, até com uma calça de alfaiataria, pra usar à noite. Então, a gente tem pensado muito em novas formas de trazer essa camisaria. Que essa aqui, por exemplo, tá super diferente, né? Maravilhosa. E a gente vê que na hora de compor o jeans, tudo é maneira, realmente, de compor. O jeans, dentro da Colt, a gente vê que não tem nada de básico. Ele vem sempre com muito estilo, com muito glamour. Você pode usar ele com brilho, você pode sofisticar, você pode deixar ele esportivo, mas sempre muito chique. Exatamente, exatamente. E com uma modelagem incrível, né? Porque a modelagem da Colt, realmente, ela valoriza muito o corpo da mulher brasileira, né? Então, ele veste muito bem pra todos os tipos de corpos. A gente tem várias modelagens. Então, a mulher sempre encontra o seu jeans ideal aqui na Colt. Fernanda, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E que bacana a gente ver o quanto a Colt é assistida. Todas as Colt no Brasil todo, numa única comunicação. E a loja de Ribeirão Preto, assistida com carinho pra levar o melhor que a marca tem pra você. Em Ribeirão Preto, na rua João Penteado, 740. E a loja de Ribeirão Preto.